Ninguém nunca me comeu assim, pois eu como, é igual madeira Eu sou o cara que te pega e taca, te taca na teca, na teca, na cara Eu boto lá dentro, tiro de dentro pra não te ganhar furo grosso na cara Eu sou o cara que te pega e taca, te taca na teca, na teca, na teca, na teca, na teca Eu sou o cara que te pega e taca, te taca na teca, 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 na Vem-mule, vem-mule, vem-mule Vem-mule, vem-mule, vem-mule Seu pro gique, te pique, te taca na teca Eu sou o cara que te piquitaco, te piquitaco Eu sou o cara que te piquitaco, te piquitaco Eu sou o cara que te piquitaco, te piquitaco O TH do primeiro, do primeiro E ali DJ TJ, vagabundo dos bons